Portal Porrazão do Madeira Eita pressão! Isso é Ronda e Silva pra galera que curte de montão Abraço especial pro meu parceiro Raimundo Sena e Larissa Deixe logo o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho Bem que eu poderia já encontrar um novo amor Bem que eu poderia tentar te esquecer Mas você fez o jeito que meu coração chorou Ele só quer saber de você Já rodei em várias camas diferentes Mas na hora H só dá você na mente Você na mente Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Eita papai Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Eita papai Bem que eu poderia encontrar um novo amor Bem que eu poderia tentar te esquecer Mas você fez o jeito que meu coração chorou Ele só quer saber de você Ele só quer saber de você Eita papai Eita papai Eu não te largo Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Nem tá diferente das iguais Eita papai Eita papai Eita papai Eita papai Bem que eu não te largo 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 Flinta, flintando e rebota E cheiro de perfume bom Tem, tá na gaiola, cheiro de marola Boa, tem, tá na gaiola, várias gatinhas chegando Tem, tá na gaiola, os moleque tá olhando Tem, tá na gaiola Vem sentando e rebota Vem, tá na gaiola, vem, tá na gaiola Vem, tá sentando e rebota Vem, tá na gaiola, vem, tá na gaiola Ela chega pra morando e vem sentando e rebota Vem! É a velha envolvente E os moleque do forró Diferente não Estranho A rocha deles um é Portal Forrozão do Madeira Vem com sucesso no Brasil Repetando no 2020 Atualizou de novo, garoto Cê tá com o Cinemetro Show A máquina forrozeira do Brasil Deixe logo o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações Vem dançar tudo bem Vem dançar, bailar Vem farria, quero bailar Vem pra cá, bailar Vem farria, quero bailar Só quero bailar com você Uou, ó A noite inteira, na brincadeira Só quero bailar Quero bailar com você Uou, ó Vem dançar comigo bem Sucesso Repetório 2020 Se liga aí garoto Vem pra cá bailar Vem pra rir, eu quero bailar Vem pra cá dançar Vem pra rir, eu quero bailar Só quero bailar com você A noite inteira na brincadeira Só quero bailar, quero bailar com você Vem dançar meu brega bem Vem com nós Atualizou com força garoto Repetório novo da Láquina do Brasil Canal Portal do Beiradão Somusica.com Portal Corrodão do Madeira Rubinho da Time Music Gravamos tudo ao vivo Você tá com cima do Merck Show Esse repertório especialmente a galera do Beiradão Gostaram que custa o Merck Show Vamos embora Gostaram da rede social Gostaram que acompanha o Merck Show no YouTube Deixe seu like Deixe logo o seu like Se inscreva no canal E ative o sininho de notificação Vem Só quero viver Fechou, 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 fechou Pegar o meu bebê Tá perfeita, se fechou Fechou, fechou, fechou Pegar o meu bebê Tá perfeita, se fechou Vou navegar por tua Ficar juntinho de você Inigualável vai ser Fazer o love, vanzerê Vou navegar por tua Ficar juntinho de você Inigualável vai ser Fazer o love, vanzerê Fechou, fechou, fechou Pegar o meu bebê Tá perfeita, se fechou Fechou, fechou, fechou Pegar o meu bebê Tá perfeita, se fechou Só quero viver Hoje não existiu amanhã Dá um rolê na minha lancha Tira onda no Instagram Curtir aquele sonzão Do Américo Show Pegar o meu bebê Tá perfeita, se fechou Fechou, fechou, fechou Pegar o meu bebê Tá perfeita, se fechou Fechou, fechou, fechou Pegar o meu bebê Tá perfeita, se fechou Vou navegar por tua Ficar juntinho de você Inigualável vai ser Fazer o love, vanzerê Vou navegar por tua Ficar juntinho de você Inigualável vai ser Fazer o love, vanzerê Fechou, fechou, fechou Pegar o meu bebê Tá perfeita, se fechou Fechou, fechou, fechou Pegar o meu bebê Tá perfeita, se fechou Se tá curtindo a Era do Show A Viva Portal Forrozão do Madeira Canal Portal do Beiradão Essa vai especiar com meu amigo Paulo Valério Américo Show Bota a safoninha pra roxar Deixe logo seu like Se inscreva no canal E ative o sininho de notificações Deixo você louca de vontade Pra ficar comigo Te olho com cara de seu mal Bandido É que hoje a noite Eu tenho uma surpresa pra você Vamos lá pro carro O que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter putaria Dentro do carro Hoje vai ter putaria Parabéns, senta! Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Senta! Américo Show A máquina Bora, Clebson Lima Meu patrão Simbora! Valeira, perda, eu te olho com cara de safado Bandido É que hoje a noite eu tenho uma surpresa pra você Vamos lá pro carro O que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter putaria É claro que vai Siga o meio Hoje vai ter putaria Pega a gatinha e vem comigo assim Senta, 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 senta Pra valer a pena Ai! Bora, Clebson Lima Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Simbora, simbora, simbora Eita, pegada gostosa Você tá curtindo? Américo Show Portal Forrozão do Madeira Sucesso! Ô Carol Tu é mulher bandoleira Tu é mulher pistoleira Fuleira Eu gosto de transar com você Ô Carol Apertora o novo Simbora! Deixe logo o seu like Se inscreva no canal E ative o sininho de notificações Olha Carol Ela é gostosa É o luxo de mulher É a melhor do cabaré Vou sempre nesse cabaré Só quero ver a Carolzinha Toda noite e todo dia Faz cuidado com ela Cuidado com ela Tu é mulher bandoleira Tu é mulher pistoleira, fuleira, eu gosto de transar com você Tu é mulher bandoleira, tu é mulher pistoleira, fuleira, eu gosto de transar com você Se liga no repertório do TOSPBIT, atualizou A máquina porroseira do Brasil Vem comigo assim ó Olha a Carol, ela é gostosa, é um luxo de mulher, é a melhor do cabaré Vou sempre nesse cabaré, só quero pegar a Carolzinha, toda noite e todo dia Mas cuidado com ela que ela é muleira, cuidado com ela que é bandoleira, cuidado com ela que é pistoleira Cuidado com ela que ela é muleira, cuidado com ela que é bandoleira, cuidado com ela que é pistoleira Ô Carol, tu é mulher bandoleira, tu é mulher pistoleira, fuleira, eu gosto de transar com você Tu é mulher bandoleira, tu é mulher pistoleira, fuleira, eu gosto de transar com você Tu é mulher bandoleira, tu é mulher bandoleira, tu é mulher pistoleira, fuleira, e nem toda Carol é igual Vem no clima comigo Doar e solveram 2020 Vem comigo no balanço bem, essa aqui do meu parceiro é o Ricardo Donando Deixe logo seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações Ela passou e me olhou, ganhei, ganhei Ela é bonita, princesinha, chonei, chonei Me perdi no seu olhar, seu corpo me fez viajar, ela é pura sedução Sua boca tem pecado, me deixou enfetizado, eu estou em suas mãos Ei menina, vamos casar Tem uma casinha pra gente morar Ei menina, vamos casar Tem uma casinha pra gente morar E muito amor Tenho pra se dar Simbora Você tá curtindo o Mário Show? Ao vivo Meu parceiro Fredo Sulima, galera danciadora Baco Mariana primeiro Salão Magalhães, meu amigo Marcão Galera danciadora, o melhor corte de danciadora Simbora Ela passou e me olhou, ganhei, ganhei Ela é bonita, princesinha, chonei, chonei Me perdi no seu olhar, seu corpo me fez viajar, ela é pura sedução Sua boca tem pecado, me deixou enfetizado, eu estou em suas mãos Ei menina, vamos casar Tenho uma casinha pra gente morar E muito amor Tenho pra te dar Comitiva são nós Alô galera de Maitá Alô Luiz Mostrando do atacarejo na veca Que tá curtindo o Mário Show? Ao vivo Portal Forrozão do Madeira Em nome de Vanda Confecções Esse é o Forró do Mário Dão Deixe logo o seu like, se inscreva no canal e ative o seu livro A mão galera de Vanda Não fala de Vangoriponá Galera de Rondônia, não sabe que curte o Mário Show? Vamos de Vanda! Amaneci doido pra te encontrar Tô morrendo de desejo doido pra te namorar Alô, alô meu bem, deixa tudo pra lá e vem Sem você não posso ficar Vem com ele e vem me amar Alô, alô meu bem, sem você não sou nada, vem Deixa tudo e vem pra cá Vem com ele e vem me amar Amaneci doido pra te namorar Alô, alô, alô meu bem, alô meu bem, alô meu bem, alô meu bem, deixa tudo pra lá e vem Sem você não posso ficar Vem com ele e vem me amar Alô, alô meu bem, sem você não sou nada, vem Vem com ele e deixa pra lá E eu vou noite pra te encontrar Diferente Galera que acompanha o Mercosão no Youtube Dê seu like Portal Forração do Madeira